Olá pessoal, meu nome é Sheila, eu sou professora de administração aqui do Logos e hoje eu vou começar a trabalhar com vocês os tópicos do concurso da IBCEA, tanto com exercícios da Banca da UNESP quanto exercícios da Banca da IBFC e a gente vai trabalhar todos os tópicos de administração geral a partir de hoje. Vamos lá? Bem, então a gente inicia falando sobre o tópico 1.1 onde eles pedem sobre a abordagem clássica, sobre a teoria da burocracia e abordagem sistêmica. Eu trouxe alguns exercícios primeiro da clássica para a gente entender como que ela é dividida e aí a gente vai falando. Então, na abordagem clássica você tem a teoria da administração científica e a teoria clássica. As duas teorias formam a abordagem clássica, é a maneira como elas estão divididas por conta de autor, período, local, mas todas duas, tanto a administração científica quanto a teoria clássica, juntas, juntas formam a abordagem clássica. Então, na primeira pergunta, ele te pede para você assinalar a alternativa correta sobre qual é o modelo de desenho de cargos apregoado pelos engenheiros da administração científica no início do século XX. E aí ele cita o nome dos três autores que são trabalhados, o Taylor, o Gantt e o Gilbreth, só que só o Taylor é o mais conhecido. Os demais são nomes que aparecem de vez em quando, que utilizaram princípios de racionalização do trabalho para projetar cargos, definir métodos padronizados e treinar pessoas para obter a máxima eficiência possível. Então, tem alguns nomes que já te ajudam para responder essas questões. Quando se fala de administração científica, você já pode ficar ligado. Quando fala do Taylor, também é um nome que você pode já focar em um único ponto. Quando se trabalha máxima eficiência, a gente já está falando também da mesma teoria. Então, nós estamos falando aqui da teoria da administração científica. E ele te pede a respeito do modelo. O modelo é relacionado à abordagem. Então, a abordagem é a abordagem clássica. Portanto, o modelo que está sendo apresentado aqui é o modelo clássico. No caso do modelo humanístico e o contingencial, eles nem estão contemplados nesse edital. E o modelo filosófico não existe dentro das teorias da administração. Na próxima pergunta, eles vão te falar de um filme que é conhecido. Muitos de vocês já devem ter visto. É um filme bem antigo, mas é um filme famoso dentro da área da administração, que é o filme Tempos Modernos, onde você vê lá o Charles Chaplin fazendo movimentos repetitivos numa linha de produção. E aí ele vai para a rua fazendo aqueles mesmos movimentos. Esse filme, ele já é característico também da abordagem clássica, especificamente da teoria da administração científica. Então, sempre que falar desse filme, você já sabe que eles estão direcionando para esse lado. Então, ele pergunta aqui assim, olha. A utilização do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, para exemplificar a forma como os trabalhadores eram vistos durante quase toda a primeira metade do século passado, século XX, tem sido recorrente para a explicação dessa visão dos trabalhadores como parte da engrenagem das máquinas, sendo movimentados por ela na linha de produção. As máquinas é que providenciavam o ritmo e as ações dos trabalhadores. E o grande objetivo era a manutenção e o aumento da produtividade. Qual teoria da administração é que sustenta essa visão? Bem, então aqui ele coloca o nome da teoria como sendo o nome do autor. Não está errado. A teoria se chama teoria da administração científica, mas nesse caso ele não citou esses nomes. Ele citou o nome do autor, também pode ser chamado Taylorismo. Então, é Taylor que criou a administração científica e também é conhecida como Taylorismo. Todas as vezes que a gente fala de Taylor, a gente está falando de estudo de tempos, de padronização dos movimentos, de estudo desses movimentos, buscando eficiência, buscando padronização. É mais ou menos o que a teoria da administração científica trabalha. No final das questões eu vou passar um slidezinho para vocês, um pouco dessas informações para vocês recordarem, porque isso já foi estudado no conteúdo teórico. Então, a resposta aqui é Taylorismo. E a gente tem uma pergunta, nesse caso aqui, em que ele não quer saber o nome da teoria, mas ele quer saber a ênfase. Então, existe uma palavrinha também que está sempre ligada à administração científica. Todas as vezes que se falar de administração científica, a gente está dizendo que o Taylor focou, teve ênfase nas tarefas. Para facilitar, porque daqui a pouco eu vou falar de outra teoria, lembra que é Taylor, T-A, tarefa. Taylor, tarefa. Então, ele quer saber, a primeira grande aplicação prática da racionalização do trabalho foi feita por Taylor, um dos teóricos da administração científica, por meio do estudo de tempos e movimentos. A ênfase principal desse estudo se concentrava na tarefa. Então, o Taylor fez um estudo dos movimentos dos funcionários da fábrica. Ele ia lá e observava qual era o movimento que aquele funcionário fazia para desempenhar determinada atividade. E ele media aquele tempo com o cronômetro, quanto tempo ele leva para fazer essa atividade. A partir daí, ele começou a eliminar movimentos que não eram necessários. Se eu tenho que me deslocar para pegar alguma coisa, traz uma mesa e bota essa coisa aqui perto de mim. Quanto tempo ele leva para fazer essa atividade? Quanto tempo o outro leva? E começou a criar tempos padrões, para que a pessoa tivesse até determinado tempo para fazer aquela atividade. Hoje, quando você entra numa linha de produção, isso acontece. A partir do tact que a gente tem. O tact de linha, o tact de produção é exatamente isso. A definição de quanto tempo o operário tem para fazer aquela atividade naquele produto. E o foco, então, disso é numa tarefa. Já aqui, ele vai te falar, ele usa o termo escola clássica. Mas, quando ele usa o escola clássica, ele está dizendo que é a abordagem clássica. Isso é só a diferença de autores. Então, quando você pega o Sobral, por exemplo, ele chama de escola clássica e não de abordagem clássica. Ele chama a teoria clássica de teoria do processo administrativo. Eu vou explicando isso para você guardar essas informações. Então, nesse caso aqui, ele está querendo saber também ainda da abordagem clássica. Mas, mais especificamente, ele quer saber o nome de autor. Então, vamos lá. A escola clássica tem um diferencial muito importante, pois corresponde ao primeiro estudo da administração de forma estruturada. Este pioneirismo levou a situações interessantes, pois a escola clássica recebeu elogios e críticas de forma ampla, sem possibilitar e receber uma análise mais detalhada de cada situação. A escola clássica se constitui de duas teorias. A teoria da administração científica e a teoria do processo administrativo. Vou parar aqui só para reforçar. Esse autor chama de teoria do processo administrativo. Outros autores chamam de teoria clássica. Ok? Bem, dentre os autores que contribuíram para a administração científica, aquele que consolidou a linha de montagem móvel e mecanizou o processo, além de implantar oito horas de trabalho diário e a duplicação dos salários, foi o que está na alternativa. Bem, então aqui ele está adentrando um pouco mais na administração científica. Ele quer saber quem foi o autor que começou a trabalhar a linha de produção, os seus conceitos, o conceito dessa linha móvel. Já não é mais Taylor. Aqui a gente está falando do Ford. O Ford, ele é inclusive conhecido por alguns como o inventor da linha de produção. Isso não é uma verdade. Ele não é o inventor. Ele é quem aplicou. Mas quando se fala de linha de produção, criação ou aplicação, a gente não vai brigar com a banca se foi ele que criou ou não. Falou de Ford. E o Ford, ele tem algumas características que a gente vai trabalhar um pouco aqui nessas questões, que são o seguinte. Primeiro, ele procurou receber do cliente antes de pagar o fornecedor. Ele procurou facilitar o processo dele para que ele ganhasse em produtividade. Ele padronizou os produtos dele de forma que ele fazia um único carro, que era o Ford T, então ele até brincava que todo mundo podia ter o carro da cor que ele quisesse, desde que fosse preto. Então, o que o Ford fez? Ele tentou tirar um produto que era muito artesanal e, por consequência, caro, que era um carro, e trabalhar ele de uma maneira mais padronizada para que ele ficasse mais barato. Então, com isso, ele conseguiu, inclusive, aumentar os salários dos funcionários dele, porque ele conseguiu ter um ganho aí nesse processo. O carro dele ficou muito mais barato, ele conseguia vender mais barato, vendia mais e conseguiu pagar melhor seus funcionários. Então, sempre que a gente falar de linha de produção, linha de montagem, já fica aí meio de olho, porque ele está provavelmente falando do Ford. E aqui, nesse caso, eles até foram um pouquinho maldosos, porque ele coloca o Taylor, e como ele fala de administração científica, normalmente o pessoal já vai direto para o Taylor. Administração científica, corre no Taylor. Mas, nesse caso, ele está falando do Ford. Outra pergunta que ele faz sobre o Ford, eles fazem sobre o Ford. Ele diz que o Ford foi responsável por inovações na organização da produção que revolucionaram o mundo industrial. Esse nome também fica bem, normalmente, linkado ao Ford, revolucionou. No início do século passado, levando a produção de automóveis a atingir números até então inimagináveis. Assinale a alternativa que aponta uma das inovações por ele introduzida. Então, ele vai te falar que algumas opções de coisas que são utilizadas até mesmo na administração científica, mas que não estão ligadas ao Ford, estão ligadas ao Taylor. Então, quando ele fala assim, estudo de tempos e movimentos. Quem fez o estudo de tempos e movimentos foi o Taylor, não foi o Ford. Separação da concepção da execução no processo de trabalho. Isso também foi feito pelo Taylor. O Taylor entendia que os chefes, os líderes, eles tinham que pensar o trabalho e que os operários tinham que executar o trabalho. Então, não tinha que ser pensado pelo operário e nem executado pela chefia. Essa separação é do Taylor. Seleção científica do trabalhador. Isso também é do Taylor. O Taylor entende que a gente tem que separar o trabalhador de acordo com as suas características para que essa seleção fosse mais bem aproveitada. Então, por exemplo, eu. Eu tenho um metro e meio. Se eu tenho um metro e meio, o Taylor não iria me colocar para cumprir uma atividade em algo que eu tivesse que ficar levantando muito as mãos porque aquilo era alto. Por quê? Inclusive, quando eu estou escrevendo no quadro, eu pego do meio do quadro para baixo. Eu não pego do meio do quadro para cima. Imagina que eu tivesse que ficar levantando o pé para escrever no alto do quadro todas as aulas. O que vai acontecer ao final do dia? Eu vou estar com a coluna doendo, eu vou estar mais cansada. Então, o Taylor fala que a gente tem que separar o funcionário, o operário, de acordo com as suas características. Quem é mais forte carrega peso. Quem é mais fraco vai fazer uma atividade, de repente, que é mais detalhada. Essa seleção científica. Levar a tarefa ao trabalhador, esteira. Isso, sim, é uma atividade que está ligada ao Ford. O Ford, ele trabalha, ele aplica esse conceito de linha de montagem e nesse conceito, é o produto, é a tarefa que vem ao operário. Então, se você já teve a oportunidade de conhecer uma linha de produção, você vai ver lá que o operário, ele fica parado e o produto corre na linha para ele ir montando. Se é um carro, o carro vai passando. Que é diferente de uma montagem, por exemplo, de um navio. Que o operário vai até o navio. Nesse caso, a linha de produção, o operário fica parado. E aí, é um ponto que tem que se observar, a maldade de banca, que eles escrevem aqui, levar a tarefa ao trabalhador. Como a gente linka muito a palavra tarefa, a Taylor, pode ser que a pessoa na hora fale, ah não, isso aqui é do Taylor. Não. Se falou de linha de montagem, de esteira, de linha de produção, é do Ford. E por fim, a última alternativa, sistema de remuneração por peça. Então, aqui a gente já também está falando do sistema do homem econômico, em que ele recebe pela sua produção. É um incentivo que o Taylor entende que pode ser dado ao operário para que ele possa receber à medida que ele vai trabalhando. Então, se ele produz muito, ele recebe muito. Se ele produz pouco, ele recebe pouco. Na próxima questão, eles também estão perguntando sobre o Ford. E ele fala o seguinte, considerando os princípios formulados na visão de Henry Ford, sobre as características do trabalhador especializado na produção em massa, assinale a alternativa que indica uma característica não correspondente a tais princípios. Então, olha só. O Ford, ele foi desenvolvendo uma maneira de trabalhar diferente, né? Para que ele pudesse ter um ganho. E aí ele fala o seguinte, que uma única tarefa ou um pequeno número de tarefas devem ser desenvolvidos. Isso daqui é o que a gente chama de divisão do trabalho. Toda abordagem clássica trabalha a divisão do trabalho. Quanto mais eu puder dividir uma atividade em atividades simples, mais fácil eu vou conseguir fazer o meu funcionário aprender ela. Então, ele entende melhor, ele aprende mais rápido e ele faz com mais maestria. Então, ele vai ter uma especialização, né? E o produto vai ser padronizado. Então, isso não é uma característica do Ford apenas. É uma característica da administração científica, da teoria clássica, da abordagem clássica como um todo. A letra B, que eu acabei até marcando aqui sem querer, é disposição variável dentro de uma sequência de tarefas. Não, a posição é fixa. O Ford, ele coloca o operário ali e o produto corre nali, tá? O trabalho vai até o trabalhador, certo? O Ford entende isso, né? Que o trabalho vai até o trabalhador, ele fica parado. E as peças e máquinas ficam no posto de trabalho, exatamente. E a gente até pode entender também essas peças e máquinas, não só como uma característica só do Ford, tá? Mas também da administração científica. Então, o que a gente tem aqui são algumas características que são do Ford e que também são aplicadas na administração científica e uma delas que não é aplicada pelo Ford, que é a questão da letra B. Então, essa seria a resposta correta, porque ele está pedindo uma característica que não corresponde aos princípios do Ford. A próxima questão vai falar também sobre o Ford e ele faz um link às mudanças da administração japonesa. Não se preocupe tanto com o termo aqui, administração japonesa, porque a gente não vai trabalhar isso muito nesse edital, né? Ele não entra agora nas teorias. Então, não se preocupe com esse termo. Se preocupe em compreender o que ele está dizendo aqui, olha. Apesar das mudanças introduzidas pela administração japonesa, e a gente vai falar um pouco dessas mudanças quando a gente for falar sobre a qualidade, no processo de produção industrial, em especial na indústria automobilística, os princípios Fordistas ainda são aplicados em muitos setores. A Sinalha é alternativa que corretamente trata de um deles. Então, olha, departamentalização, que busca um aumento do controle sobre o trabalho. Padronização, que visa a economia de tempo e a redução de estoque. Racionalização da produção, que utiliza a linha de montagem. Linha de montagem. Justiça social, que distribui lucros. Planejamento, que estabelece objetivos comuns. A linha, olha só. Quando eu estou falando de padronização, ela acontece na administração científica, ela acontece na teoria clássica, ela acontece na abordagem clássica como um todo. Mas ele te pede especificamente de um princípio de Ford. Então, se é um princípio de Ford, não é pela padronização. Justiça social nem se fala nessa teoria, essa abordagem não trabalha esse assunto. E o planejamento, ele é trabalhado na administração científica, mas não é dessa forma. Então, quem é que está trabalhando um conceito de princípio de Ford? A racionalização. Por quê? Porque a gente, na racionalização, a gente vai ter o trabalho vindo ao trabalhador. Bem, essa questão, já vem querendo entender sobre um princípio, e ele coloca aqui várias, nas alternativas, vários pontos que nem são trabalhados pela administração científica. Mas ele não cita a administração científica na questão. Então, nesse caso aqui, você precisa ter muito cuidado. Se cai uma questão assim, é uma interpretação necessária de um pouco de maldade, porque ele não cita a teoria. E quando a gente está estudando, a gente meio que linca. Falou da teoria tal, está falando disso assim assim. Falou do autor tal, está falando disso assim assado. E nesse caso aqui, ele não faz. Então, olha só. O conceito de trabalhador especializado, que atua em uma única tarefa, ou em um pequeno número de tarefas, tendo uma posição fixa dentro de uma sequência de tarefas, em um ambiente em que o trabalho vem até o trabalhador, e as peças e máquinas ficam no posto de trabalho, está relacionado ao princípio. Então, olha só. Como eles não citam a teoria, mas eles te falam do Ford o tempo todo. que você tem uma única tarefa, ou um pequeno número de tarefas. Essa pode ser do Taylor, pode ser do Ford, pode até ser do Faiol, que a gente vai falar depois. Mas tendo uma posição fixa. Então, a gente está falando da linha de montagem, que o Ford criou, identificou da utilização de que o trabalhador fica e o trabalho vem. Numa sequência de tarefas, uma linha de montagem. Então, a gente está falando da produção em massa. Não é uma característica específica só do Ford, mas ele é que te dá todo o entender que ele está falando do Ford. Bem, aqui ele quer saber de um princípio também, mas ele não usa esse nome. O princípio que o Ford utiliza, ele não usa esse nome. E você consegue entender a resposta da questão, consegue chegar nessa resposta, não necessariamente conhecendo os princípios do Ford, né? Mas é porque essa aplicação vem dele. E sim pelo entendimento do que é feito. Então, ele fala assim, olha. Leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Alguma coisa é a relação entre recursos utilizados e os recursos obtidos. A gente está falando de produtividade. O que é a produtividade? É quando eu consigo aumentar a minha capacidade de produção utilizando os mesmos recursos. Então, se eu utilizo os mesmos recursos, eu estou melhorando o uso desses recursos. Porque se eu estou aumentando a minha capacidade de produção usando o mesmo maquinário, o mesmo tempo, os mesmos funcionários, os mesmos recursos, eu estou melhorando o meu processo. Se eu estou melhorando o meu processo, eu estou especializando, fazendo uma melhor divisão do trabalho. E isso tudo me leva a um ganho de produtividade. Tá? A produtividade não é aumento de produção puro e simples. Porque eu posso contratar, eu tenho 10 funcionários, contrato 50, é óbvio que eu vou produzir mais. Mas eu não tive produtividade. Por que eu não tive produtividade? Porque eu aumentei os meus recursos, eu tenho mais funcionário agora para fazer aquilo. E na verdade, o que a administração quer é ter um ganho. Se ela quer ter um ganho, ela quer produzir mais sem gastar mais. Se ela não vai gastar mais, ela vai ter o que a gente chama de produtividade. Próxima questão. ele já vai, a gente já vai trabalhar, começar a falar um pouquinho de pontos mais que são comuns. Não só específico para Ford, nem só para Taylor, nem só para Faiol. Então, olha só. Alguma coisa é o processo de atribuir tarefas especializadas a diferentes pessoas ou grupo de pessoas. Então, eu estou dizendo para você que eu tenho uma atividade aonde eu atribuo tarefas específicas a pessoas diferentes ou grupo de pessoas diferentes. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o meu trabalho. Então, eu tenho ali uma montagem de um carro e eu vou colocar tarefas especializadas, por exemplo, para o João, ele monta roda. o Pedro monta motor. A Clara monta retrovisor. Então, eu estou dividindo as tarefas. O que a gente pode identificar com essas questões que eu vou trazendo para vocês da banca, tanto a IBFC quanto a VUNESP, eles não estão cobrando até aqui coisas que são muito específicas da teoria e sim pontos que são mais amplos, que podem ser enxergados de uma maneira geral. Como foi ali a produção em massa, não é uma coisa que costuma cair quando se fala de teoria clássica e tal. Normalmente, você vai no detalhe. Então, eles são mais gerais. O que pode facilitar para você, porque se você se confunde com o autor, você ainda assim consegue responder. Nessa questão, ele quer saber o nome dos autores. e aí, a gente já começa a entrar no próximo autor que nós vamos trabalhar da abordagem clássica, que é o Fayol. Então, esses nomes, a gente tem que saber. Não tem jeito. Se você não sabe que o Taylor é da administração científica, se você não sabe que o Fayol é da teoria clássica, se você não sabe que o Ford também está na administração científica, isso pode te complicar na hora de uma questão, porque às vezes eles só citam o nome do autor ou ao citar a teoria quer saber o nome do autor. Então, esses nomes tem que guardar. Então, olha, a moderna administração surgiu no início do século passado, quando dois engenheiros publicaram suas experiências. Um era americano, que veio a desenvolver a escola de administração científica. O outro era francês, que veio a desenvolver a chamada escola clássica de administração. Sinal é alternativo que completa a correta e respectivamente as lacunas. Então, não adianta só você saber o nome dos caras. Você tem que saber na ordem, né? Porque se você fala na ordem que ele te coloca ali uma ordem diferente, você erra pelo respectivo. E ele ainda te coloca que um era americano e o outro era francês. Então, a gente está falando aqui do Taylor que fez administração científica e do Fayol que fez a teoria clássica. As duas somadas formam a abordagem clássica. Tá? Se você fala, por exemplo, vamos dizer que a alternativa E fosse Fayol e Taylor. Estava errado porque ele te pediu respectivamente. Ok? considerando ao lado de Taylor um dos grandes nomes dos primórdios da administração, Fayol, foi fundador da teoria clássica cuja ênfase estava no... Então, olha só. Ou na, né? Agora, a gente tem aqui uma separação das teorias em que você precisa compreender a diferença das ênfases dos dois. Então, a gente agora vai dar uma paradinha, um cafezinho rápido e no próximo bloco eu volto falando sobre o Fayol que é o que falta pra gente encerrar a abordagem clássica. Ok?